O Xocalho Quando meu irmão chupava as férteis bucetas de cachorras Nossa mãe se contraía de ódio e o castigava dando-lhe tapas na boca Muito se defendeu, meu irmão, até o momento de dor de dentes quebrados Proibido de desfrutar da inesgotável obra de Deus Passou a nutrir intenso rancor por nossa mãe Ano passado a enterramos Demos-lhe o mais pomposo funeral No extenso trajeto à frente do cortejo Marchava meu irmão badalando um sonoro chocalho de vaca Ia à frente como um corneteiro e passos de soldado Nele não havia pranto Nossos apelos sustentaram-se em pastos distantes E juntos marchamos sob os acordes do chocalho Nossos apelos sustentaram-se em pastos distantes